Foi hoje, por volta das 4 horas da manhã, nessa boate no bairro Rio Branco. Lá dentro, o soldado teria sido agredido ao tentar sacar a arma. Ele teve essa atitude depois de passar por pessoas que, segundo o PM, seriam suspeitas de crimes. O soldado teria sido reconhecido. O PM foi bastante agredido e chegou a ficar desacordado. Na hora, elas simplesmente mobilizaram o braço dele porque ele sacou o revólver. Ficou com medo dele utilizar a arma e causar uma tragédia. Os seguranças da boate agiram rápido. A polícia foi acionada e dois homens envolvidos na confusão foram encaminhados à delegacia. Pela manhã, o soldado ainda prestava depoimento. A namorada de um dos detidos disse que o namorado e o amigo tentavam impedir que o policial usasse a arma. Dois caras começaram a se encarar, um dizem ser policial e nisso os dois partiram para a briga, um contra o outro. E nisso o policial, a paisana, sacou um revólver, uma arma e os amigos do outro cara juntou para cima dele. E em menos de um mês, esse é o segundo caso de PM armado envolvido em problemas em boate. No dia 18 do mês passado, o policial militar Patrick Ramos Guariz, de 26 anos, atirou e matou a jovem Talita do Carmo Pereira, de 19. Ele também feriu o segurança da boate, que fica em Laranjeiras, na serra. Talita trabalhava como promotora de eventos e deixava o local. Depois do crime, o PM tirou a própria vida. Patrick tinha problemas psicológicos.